O que é que virou? Perdeu. Perdeu, já era. Tá vendo? Acho que o Cacau jogou no verão com a gente aí. Vai ganhar o 10, Cadeirudo. Aí, nem tem com quem jogar. Ele morreu, gente. Ele chamou o Fabiano, o Fabiano não correu. Esse Cacau de Força era eu, né? Esse Cacau de Força era eu, filho. É com uma goleada e mais de cima. Sua, Ed. Foi não, pai. Tava não, pai. Tava não, ninguém viu, não. Tem que passar o galho, velhinho. Foi, foi. Boa saiu. Boa saiu, sim. Mas ninguém viu, deixa aí. Aquele gol valeu? Valeu não. Valeu não? 0x0. Boa, Valentim. O que aconteceu? Ih... Agora é boa. E agora? Perdeu. Perdeu.